Olá, tá começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo pra você o que é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Você participa pelo nosso WhatsApp, mandando sua crítica, sua reclamação, imagens, fotos aí dos problemas do seu bairro, da sua rua, os acontecimentos das nossas estradas, das rodovias da nossa região. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei, no joinha e também no sininho pra que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Olha aí, pessoal, hoje é dia 21 de maio de 2019. Olha, a nossa edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a gente começa falando da Dengue, preocupando, né, todo mundo. Um barbarense, o senhor Rodolfo Ribeiro de Almeida, de 72 anos, que morava na Vila Linópolis, aqui em Santa Bárbara do Oeste, morreu no sábado com suspeita de ter contraído o vírus da Dengue. Se confirmar as informações dos familiares, esta é a terceira morte suspeita ocorrida este mês, aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. A Prefeitura informou, por meio de nota, né, por meio da assessoria de imprensa, que a Vigilância Epidemiológica não recebeu, até o momento, nenhuma notificação referente a este paciente e que também não constam atendimentos nos dois prontos-socorros municipais. Mas o que preocupa mais ainda, a gente faz reportagens, a gente cobra aí o poder público, a gente cobra a Prefeitura, a gente cobra a fiscalização, e a gente cobra também, né, a contribuição, a consciência popular. Porque, veja só, a gente coloca imagens aqui agora pra você deste imóvel. Olha aí, um imóvel cheio de lixo, de entulhos. Você vê imagens por cima aí, ó. Imagens essa que chegou aqui na nossa central de jornalismo. Tem que haver conscientização também por parte da população. Denúncias devem ser feitas. Você deve ligar no 3463-7878, que é o telefone da Fiscalização de Obras e Posturas de Santa Bárbara do Oeste, e também pelo telefone da Guarda Civil Municipal, que é 153. Gente, é um verdadeiro descaso por parte do proprietário deste imóvel, que com certeza, olha aí, vai ser multado, intimado a fazer a limpeza do local. Agora, diz pra mim, como que a gente, como que o barbarensse, o povo brasileiro vai acabar com a dengue desse jeito? Tem muita gente morrendo, não é só em Santa Bárbara do Oeste, não. É em Campinas, Americanas, Sumaré, Nova Odessa, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Agora, lixo é no lixo. Entulho tem que ser reservado num local apropriado, gente. É lamentável a gente ter que relatar e mostrar imagens. Põe aí essas imagens que tem que haver conscientização também por parte da população e faça a denúncia. Faça a sua denúncia. Pode ser denúncia anônima, mas denuncie. Porque se as denúncias não ocorrerem, quem que vai sofrer? O meu filho, o seu filho, né? São os nossos netos. O futuro depende de nós, de cada um de nós. Olha, agradecer a você que está nos acompanhando aqui pelo portal SB Notícias. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Uma ótima terça-feira pra você. Obrigado pelo carinho. Olha, o motorista de 57 anos, resgatado. Nós trouxemos aqui essa notícia na semana passada. Ele ficou 15 dias desaparecido. Ele foi resgatado após esses 15 dias de desaparecimento. Ele segue internado na Santa Casa de Limeira. Isso quem informou foi a assessoria do hospital. O homem foi retirado da mata há cinco dias, após ter sido encontrado por dois pescadores que passavam pelo local. O motorista passou por uma cirurgia. Não tem previsão de alta. Quando foi resgatado, ele apresentava desnutrição e ferimentos na boca e mãos. E também não conseguia falar, provavelmente por conta da fraqueza desse senhor de 57 anos. A polícia civil abriu um inquérito e vai investigar o motivo o qual este homem estava há 15 dias neste matagal. Olha, a CPFL cortou os galhos das árvores que provocaram o curto-circuito na Rua Ernesto, na Indelice, no bairro Santa Rita. Nós mostramos isso ontem aqui no Jornal da TV SB Notícias. Os galhos chegaram a cair em cima de veículos, que é um perigo, né? Os veículos que estavam estacionados na via. Chegou a pegar fogo nos galhos. Esse era um pedido feito há muito tempo pelos moradores ali da Rua Ernesto, na Indelice, no Santa Rita. E após a reportagem de ontem aqui do Jornal da TV SB Notícias, a CPFL foi lá, os caminhões aí, ó, foram lá, fizeram o corte das árvores. E tem muita rua precisando que os galhos sejam podados aí, né? Retirados da fiação elétrica. Bom, você pode participar aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Olha aí, aparecendo na sua tela. Você manda fotos, imagens dos problemas da sua rua, do seu bairro. Interaja aqui junto conosco. Por hoje é só. Uma ótima terça-feira. Todos fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.